Bom dia, bom dia galerinha, beleza? Fala aqui é o Jardim de ar de bordo e o caminhoneiro Hoje eu vou mostrar mais uma A gente que viaja aí Há muitos anos, na estrada e tal Sempre procura lugares Com um pouco mais de conforto Pra parar E a rede de postos, siga bem É só casa fora de casa Lá aparece tudo pra gente aí Restaurante, lanchonete Conveniências, sanitários Lubrificação, elétrica Borracharia, sala do caminhoneiro Hoje nós estamos aqui no posto Nichelle 36 Quem vai sentido Santa Catarina A rede é uma Ótima opção pra quem sai Do pontinho aqui bem de São Paulo Essa parada aqui Estacionamento amplo, grande Como vocês podem ver aí Com vários recursos aí, autoelétrica Borracharia, mecânica É um posto moderno Com as bombas todas modernas Tem boa lanchonete Uma loja de condições Tem sala do caminhoneiro Tem rampa aqui pra você regular O freio pra descer a serra E olha lá a bandeirada bonita Eita, bonita aqui Olha o meu bruto ali Tá ali paradão aqui É galera A rede, siga bem Ela oferece esse tipo de conforto pra gente Se preocupa com os motoristas E dá um pouco mais de conforto Com os caminhoneiros Aqui tem, se não me engano Tem GNV também E uma loja boa Muito limpinha Muito organizada Aqui pra trás tem mais estacionamento Separado do lixo aí Vai ser claro que lixo é importante E aqui, ó Aqui tem a sala dos caminhoneiros Chuveiro Vou seguir aqui pra você ver Muito arrumadinho aqui, viu A gente pode vir pra cá E eu posso te mostrar os lugares Que são bons pra parar Tá fazendo acho que manutenção, né A limpeza Tudo muito organizado Chuveirinho Limpo Os banheiros Tudo com papel São o jeito que respeita, né Olha A nossa categoria Por isso que eu digo Às vezes a gente Procura Parar com a lavanderia Se quiser lavar a roupa Aqui é o tamanho do pátio Pra vocês verem Pátio tudo com segurança Iluminado É isso aí A rede chega bem É a rede dos postos Que Que valoriza o caminhoneiro É um posto bem grande Tem Mas tem até um Tchitilho Água gelada Vamos lá ver Dá uma olhada no restaurante Tem o ar da S10 Tudo bem Tudo muito limpinho Muito organizado É como dizem Como é que tá? Bom dia Aqui fica o escritório Bacana Uma loja de comunidade Bonita Aqui Deixa eu ver se eu acho Mostrar o restaurante Pra vocês verem Tem bastante coisa bonita Quem quiser dar presente Quem quiser achar que o próximo presente Olha as caveiras Que top Olha aqui Não tá entendendo Que bonitinho Não tinha visto isso não Muito legal Brinquedo Bebidas variadas Presente de chocolate Até boneca Boné Aqui Dá muito copo Luminária Carrafa térmica E a sal restaurante Top Paraná bem Bem limpinho Tem pão aqui Aqueles pão Uma delícia Por isso que eu digo Aqui é a sua casa Entra muito bonitinho Limpinho Arrumado Daqui a pouco Sai o almoço Tem uma adega De vinho Banheiro feminino Masculino Que bacana Olha aí Vou mostrar pra vocês Beleza? Então galera Gostaram aí? Além do mais Tem aí a parte de Os automóveis Circular Muito bacana Aqui é um ambiente Muito bom Gente Muito bom Mas é tanto Descachorinhão É um ambiente Muito bacana E Como vocês podem ver aí Vou ter bem Top das galáxias Corte Nichelle Em 36 Depois você passa Fazenda Rio Grande A gente siga bem Sua casa Fala de casa Confirme 28 anos de estado Eu sei onde que é bom pra parar Beleza?